Cês namoram? Sim, eu tô enrolada. Eu também. Elas namoram, né? Uma tá enrolada, a outra também. Nenhuma tá solteira. Eu vou te passar meu Instagram, cê me segue aí no Instagram. Eu vou ver se eu vou seguir, é uma coisa muito séria. Eu vou ver se eu vou seguir, meu querido, porque é que a gente não segue qualquer pessoa. É tu mesmo? Sim. Mas elas viram que ele tinha 2 milhões de seguidor, vamo ver o que que acontece aqui. Eu não vou perturbar cês mais não, tipo, vou deixar cês aí. Não, amor. Namora e tal, aí. Nada de namoro sério. Nenhuma das três tá namorando sério? Tá, ó, não tem nada aqui. Vamos ver aqui agora umas digníssimas que não aceitaram o rapaz, porque ele fingiu ser pobre. E esse brother aí, NalukTV, um abraço pra você, brother. Qual das três vai querer namorar comigo? Onde você trabalha, moço, primeiramente? Eu sou gari. Onde você trabalha, você gari? Mano, é mole? Nem fica vermelha, né, brother? E vocês? Oxe, o que que você tá rindo? Você tá rindo de quê? Você tá herdeira. Ah, cês... Herdeira. Eu sou rica, meu querido, eu sou rica. Você é herdeira? Sabe o que é isso? Vocês já nasceram ricas. Eu ganhei uma BMW de Natal. Vai. Você falou de carro aí, eu tenho o Fit Uno, pô. Fit Uno com escada em cima. Mó da hora. Bizarro, né, brother? Bizarro, mano. As mulheres não têm nem vergonha, mano. Eu posso levar vocês pra sair de Fit. Pelo amor de Deus. Eu trabalho de... Ai, meu querido, assalariado quanto você, eu não gosto de pobres. E de Uber nas horas vagas. É Uber e gari. Uber com Fiat Uno. Sim, mô. A moça do meio tá até de boa, mas aquela da direita ali, mano, imagine você trocando ideia com essa digníssima, hein? Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser um homem de alto valor, um homem que tem amor e respeito próprio, sabe do seu valor como homem, você precisa baixar meu ebook grátis, clicando no primeiro link aqui embaixo na descrição. Mas voltando aqui pro vídeo. Nada não, moça. Vocês namoram? Sim. Eu tô enrolada. Eu também. Elas namoram, né? Uma tá enrolada, a outra também. Nenhuma tá solteira. As três? As três. Então tá tranquilo, então. Eu vou te passar meu Instagram, você me segue aí no Instagram. Tem um pouco de seguidor ainda. Quer entrar? Ele passou o Instagram dele, pelo que eu vi, esse brother tem 2 milhões de seguidores. Eu nem sabia quem é esse brother. Na Look TV. Um abraço pra você, digníssimo. Aí elas viram que ele tinha 2 milhões de seguidor. Vamos ver o que que acontece aqui. Segue ele, segue ele. Eu vou ver se eu vou seguir, meu querido, porque aqui a gente não segue qualquer pessoa. É, a gente vai fazer uma análise. Vamos analisar o seu perfil, porque você tem cara de pobre. Analisar aqui. Aí, deixa a gente dar uma analisadinha no seu perfil aqui, moço. É tu mesmo? Sim. Moço. Agora o jogo virou, né, querida? Eu não vou perturbar vocês mais, não. Tipo, vou deixar vocês aí. Não. Não, amor. Agora e tal, aí, é tranquilo. É, vou indo nessa, então. Ela brincadeira, né? Oi? A gente só tá meio enrolado, só. É, não tem... A gente não namora, não, meu querido. A gente tá meio enrolado. A gente pode dispensar os mangina que tão com a gente. Tá de brincadeira, né, brother? Nada de namoro sério. Nenhuma das três tá namorando sério? Tá. O jogo virou, hein, meus queridos. Brother, na boa, meu irmão, na boa. É o dinheiro é o que move, né, rapaziada? Dinheiro é o que move. Alpinismo social, ipsis literis. A materialização do alpinismo social, brother. E da hipergamia. Só golpe, né, rapaziada? Um abraço pra esse brother aí, mano. E é aquilo, né, rapaziada? Se ela faz questão que você seja rico, se ela quer gastar seu dinheiro, melhor tu ficar sozinho, mano. Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo? Discorda? Deixa o seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu ebook grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço. Até a próxima.